Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Doida Dev Eficiente. No vídeo de hoje, vamos responder uma dúvida super votada daquele que é o fórum que a gente mais utiliza neste planeta, o nosso lindo Stack Overflow. Uma pergunta, né, aqui eu peguei a pergunta mais votada usando a tag Spring. E a pergunta é, qual que é a diferença entre Annotation Component, Repository e Service? Que faz parte, né, do coração da coisa, né? Então, como é que eu vou responder? Eu vou começar respondendo pra você que a Spring é um framework fortemente influenciado por um livro muito interessante que chama Domain Driven Design, da capa azul clássico aí da computação, né? Então, né, Annotation Repository e Service é muito influenciada por este livro. Deixa eu falar por cada uma delas. Quando que você usa o Component? Component, no caso, né? A Component é uma Annotation de uso geral. Ela é a Annotation raiz do Spring pra você colocar em cima de uma classe que você tem interesse que seja gerenciada pelo próprio Spring. Quando eu falo gerenciada, uma das tecnologias que compõem a stack de tecnologias do Spring é o que a gente chama de Container de Inversão de Controle e Injeção de Dependências. É a parte do código do Spring onde ele analisa todas as classes do seu projeto, procura por aquelas classes que tem alguma Annotation que indica que é um BIM, um BIM para o Spring, né? O BIM é uma classe que deve ser gerenciada pelo Spring. O que é ser gerenciada? Você quer que o Spring instancie e cuide do ciclo de vida em função do escopo, né? Então, você pode ter um escopo que é de aplicação, vive a aplicação inteira. Um escopo que é de requisição, vive por uma requisição web. Um escopo que é de sessão, vive por uma sessão ativa do usuário, né? Esses são os três principais escopos aí. Tem um outro escopo que ela chama de Prototype, que na verdade ele é... Se você tem um BIM, que é Prototype, ele vai viver em função do escopo do ponto de injeção. Então, se ele for injetar no Inkey Application, ele vira Application. Se ele for injetar no Inkey Request, ele vira Request. Basicamente é isso. Então, falando do Component, ela é uma Notation de uso geral. Então, onde você pode principalmente colocar ela? Naquelas classes típicas de infraestrutura. Você tem uma classe que isola, né? Um envio de e-mail para um servidor de e-mail que você usa, né? Para uma API de e-mails que você usa, tipo Mandril. Então, eu tenho o meu mandrilmailer, arroba a Component nele. Eu tenho uma classe minha aqui, né? Que fica, por exemplo, né? Colhendo estatística específica da minha aplicação, arroba a componente nela. Um helper que eu quero injetar nos cantos aí, né? Para tratar data ou algo do gênero, se isso não estiver pronto, né? Arroba a componente dele. Sempre que você ficar em dúvida, é um service? É um repository? É um controller, né? Provavelmente vai ser um componente. Porque se você não sabe, quer dizer que ela não é específica de nenhuma parte da aplicação. Não conversa com nada, provavelmente, do Domain Driven Design. Tende a ser um componente. Quando é que você vai usar um repository? O repository, pela ótica do livro, né? É aquela sua classe que ela é uma coleção de informações que você pode buscar, inserir e por aí vai, né? No mundo normal aí, no mundo tradicional, a galera tem poucos repositories seguindo o By the Book e o Domain Driven Design. Geralmente você tem os seus DAOs, que tem um monte de query para acessar o banco, né? Pode ser um DAO escrito na mão, pode ser uma classe gerada em tempo de execução pela Spring Data JPA, por exemplo. E, em geral, você mete um arroba repository nele. Então, a galera chama, né, essas annotations que são especializações de componentes de estereótipos, né? São os estereotypes. Então, o repository tem um papel muito mais semântico do que, né, de agregar funcionalidade para a sua aplicação. Especificamente sobre o repository, quando você coloca isso em cima de uma classe sua, né? Se você estiver usando o Spring Boot, automaticamente, quando uma exception for lançada, a partir de uma dessas classes anotadas com reposter, o Spring encapsula essa exception no Spring Data Exception para você. Para você enxergar sempre essa exception, por sinal, esse foi um dos motivos que a galera demorou um pouco mais para descobrir um erro que estava acontecendo na Lula, né? Porque eles estavam buscando por uma exception do banco de dados quando estava sendo rapeada no Spring Data Exception, por exemplo. Além disso, tem o Service, né? Quando você coloca o Service? De novo, o Service é inspirado pelo Domain Driven Design. Então, você vai usar o Notation Service naquelas classes que conectam um pouco, né, as suas classes de infraestrutura com as suas classes de domínio, né? Os seus models em si, né? E você precisa fazer um fluxo. Por exemplo, eu preciso receber uns dados que vieram do controller e aí eu vou fazer uma lógica em memória sobre esses dados, usando as minhas classes que representam o meu domínio em si, a minha inteligência. Mas em função da resposta que esse método desse objeto devolver para mim, eu vou mandar ou não vou mandar um e-mail. Por exemplo, recebi uma confirmação de pagamento. Ah, aquele pagamento já estava processado? Aquele pagamento veio com as instruções corretas? Eu alterei o estado do meu domínio, né? Se o PayPal ou, sei lá, o PaxSeguro diz que está tudo certo, eu vou alterar o status da minha abstração de pagamento dentro do meu sistema e depois eu vou mandar um e-mail de confirmação para quem comprou. Então, percebe que você junta? Quero mandar um e-mail, que é bem infraestrutura aqui. Mas eu quero alterar o status do pagamento da minha abstração, que é bem domínio. Óbvio, né? O e-mail com o template de e-mail bonitão ou algo do gênero faz parte do seu negócio, mas o envio do e-mail é infraestrutura. Então, em geral, você vai juntar uma classe anotada com arroba service. Um jeito, né, se você fosse voltar um pouco para trás ou se fosse pegar na atualidade, pensa assim, se você está usando, vamos supor, algum tipo de metodologia ágil, em geral você vai ter algum Kanban aí na sua empresa, né? Que vai ter alguma história, não sei o quê. Mas pensa que aquela história é um caso de uso. E cada caso de uso devia ser uma classe do seu sistema. Porque é ali que está a inteligência da coisa, né? É ali que está o fluxo da parada. É dali que você vai chamar alguns outros métodos do seu modo, né? Que tem as abstrações mais conectadas também, né? Com o seu domínio e tal. Mas cada caso de uso, em geral, vai estar anotado com arroba service. Beleza? E não tem isso na pergunta do Seco Reflor, mas eu vou colocar aqui também, né? Para que serve o controller, né? Controller. Controller. Eu vou falar em português, controller. Você coloca ela naquelas classes que vão receber os dados que vêm via HTTP, né? Através dos seus clientes externos. Então alguém vai fazer uma requisição para o seu sistema, vai passar pelo controller. Aí você geralmente vai receber esses dados ali à borda mais externa da sua aplicação, né? Onde você vai proteger bastante, validar tudo. Não conectar com as coisas do núcleo do seu sistema. Você vai proteger, transformar em geral isso, né? Para alguma coisa que faça sentido dentro da aplicação. Beleza? Validar ali e por aí vai. Mas são nessas classes que você vai botar arroba control. Em geral, essas classes também vai ter um monte de método anotado com arroba get, arroba get mapping, arroba post mapping, put mapping, delete mapping e por aí vai. Beleza? Mas é basicamente para isso que servem essas annotations. Eu vou deixar o link para a dúvida original aqui na descrição do vídeo. E eu espero que tenha sido útil para você. Muito obrigado.